Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo. Estou aqui novamente com vocês hoje para falar um pouquinho de renda fixa. Na verdade, para falar um pouquinho de tesouro direto, a gente recebe diariamente perguntas a respeito de como fazer aplicações em renda fixa no longo prazo. Acabei de ver uma pesquisa, acho que foi semana passada, falando do perfil dos investidores classe A, B e C no Brasil e ainda mais de 50% dos investidores que têm investimento ainda investem na poupança. Então é sempre, apesar de às vezes aparecer alguma coisa batida, é sempre bom assunto para a gente trazer porque sempre tem novidade, os números vão se alterando e como a gente está em um patamar bem baixo de taxa de juros e a gente enxerga uma série de propagandas dizendo que a poupança é mais atrativa. Eu pedi para o Daniel, que é o nosso analista de renda fixa, fazer esse comparativo aqui até para a gente ver, será que é verdade mesmo? Será que a poupança, mesmo com a taxa de juros baixa ou considerando a média histórica e é um bom investimento no longo prazo? O objetivo aqui não é adivinhar o que vai acontecer, né? Obviamente não tem como eu fazer projeções de como é que vai ser a inflação daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos já é difícil para o final do ano, imagina para daqui a 20, 15 anos, 30 anos mas sim pegando os dados históricos, a gente fazer juntos aqui, analisar esse artigo eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, né? Para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão do investimento no tesouro direto no longo prazo, tá? Então, pô, já é às vezes uma tarefa árdua a gente conseguir acumular capital no longo prazo no curto prazo para conseguir investir no longo prazo, né? Mas quem consegue? Pô, o meu sonho é viajar, é se aposentar, é faculdade dos filhos enfim, tem uma série de objetivos, né? E eu não posso rasgar dinheiro, eu não posso me dar o luxo de conseguir economizar dinheiro, que no Brasil já é coisa rara e simplesmente não aplicar esse dinheiro num lugar que vá render bastante Primeira coisa, poupança é um investimento bom? Depende, né? Se eu comparar com um fundo de banco que cobra 4% de taxa de administração é um investimento bom, agora se eu comparar com o tesouro direto no longo prazo, não é, né? A poupança é uma aplicação, o cliente liga para a gente Pô, tem um dinheiro para mandar, onde é que eu aplico? 50 mil, 100 mil, 30 mil, 10 mil Eu vou usar esse dinheiro daqui a uma semana Pô, deixa na poupança, né? Eu vou usar esse dinheiro daqui a um mês Não vale a pena deslocar ele dentro do banco, mandar para uma corretora agora Para valores acima de 90 dias, já tem LCI, já tem LCA que não tem imposto de renda Para valores acima de 12 meses, 24 meses, 36 meses, pô, já tem uma série de opções Não que eu precise esperar 36 meses ou 10 anos para tirar o valor Mas eu não ter a perspectiva de tirar esse valor Eu tenho investimentos que têm carência de 90 dias Ou seja, a partir de 90 dias eu já posso tirar Tesouro direto, que é o nosso exemplo aqui Ele tem liquidez diária Então, primeira coisa O que a gente fez? Pegou Poupança e tesouro direto A poupança ainda é considerada um investimento muito seguro E o investimento mais seguro que a poupança é o tesouro direto Quem garante é o tesouro nacional Então, não tem como ser mais seguro do que ser menos seguro do que a poupança Obviamente, pessoal, os dois são investimentos muito seguros E por que nós pegamos o tesouro direto que são aqueles títulos atralados à inflação Que são as MTNs, que pagam a inflação mais uma taxa fixa Porque no longo prazo eu não posso deixar acontecer uma coisa É o meu dinheiro perder valor Aí me perguntam Pô, Thiago, mas a inflação essa não é a oficial, é mascarada? Isso aí é outra questão A gente precisa ver que Para eu conseguir aplicações que eu consiga pelo menos Manter o meu dinheiro com valor Ela tem que ser atralada à inflação no longo prazo Isso, vamos dizer assim, seria um requisito básico Ou pelo menos nesse comparativo aqui é o que vale a pena a gente comparar Então, eu não posso deixar com que a inflação corroa o meu dinheiro no longo prazo Então, eu aplico num título que paga IPCA mais Que balizadores foram usados aqui nessa simulação? Primeiro, qual a inflação utilizada? 6,17% Pô, de onde que vocês tiraram essa inflação de 6,17%? Foi a média do IPCA de 2000 até 2016 Vai ser a média? Essa simulação aqui com título com vencimento em 2035 Vai ser a média até 2035? Não tem como saber Mas é uma média A taxa fixa, o que quer dizer a taxa fixa? Porque esses títulos públicos aqui, eles pagam IPCA mais uma taxa fixa Hoje, eles estão pagando IPCA mais 5,23 Foi a mesma taxa fixa que eu peguei ali Então, o que significa isso? Que se a inflação der 10%, o meu dinheiro é corrigido por 10% E em cima dessa correção é aplicado mais 5,23, que é essa taxa fixa Essa taxa fixa, ela vai ser sempre a mesma quando eu contratar ela Então, eu comprei o título IPCA mais 6 Eternamente vai ser IPCA mais 6 Obviamente, a inflação vai variar, o IPCA não vai ser sempre o mesmo Mas eu vou receber sempre IPCA mais 6 Então, essa taxa fixa, eu peguei a mesma O Daniel pegou a mesma que está sendo negociada hoje 5,23 Claro, se a inflação, se os juros começarem a subir de novo Esse meu 5,23 aqui, ele vai subir também Então, se a inflação tivesse 6% O meu ganho seria maior na taxa fixa Ela estaria sendo negociada IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, por aí Mas, como o intuito deve ser bem conservador nesse cálculo O Daniel acabou colocando bem conservador mesmo Ele pegou a média da inflação E pegou a taxa fixa que está sendo negociada agora Não a taxa fixa que estaria sendo negociada com o IPCA Mas com o IPCA 6,17 Que seria maior do que essa 5,23 Aplicação inicial de 10 mil reais E aportes mensais de 500 reais Obviamente, eu posso colocar um aporte inicial E não fazer os mensais Posso também fazer só os mensais Posso fazer de 15 em 15 dias Posso fazer de 2 em 2 anos O Tesouro Direto dá toda essa liberdade Tanto que o mínimo que eu posso investir é a partir de 30 reais E eu tenho liquidez diária Eu não quero esgotar o assunto agora Porque esses títulos aqui, eles têm volatilidade Em função da marcação de mercado Se a gente fala mais pra frente Mas se eu deixar o título até 2035 Eu vou receber exatamente aquilo que eu contratei Que eu tinha comentado antes O IPCA mais 5,23 Então o título utilizado foi esse Que pagaria ainda juros semestrais Que é esse aqui, 2035 Essa NTE O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho no final o montante Dessa minha aplicação de 10 mil reais E depois os outros 500 reais por mês Na poupança eu teria acumulado 244 244 mil E No Tesouro Direto 390 mil Essa taxa da poupança aqui Inclusive ela é calculada automaticamente Pelo site do Tesouro Que eu vou colocar o link aqui Caso vocês queiram fazer as simulações também Eu já tinha colocado no vídeo passado Então o que a gente observa aqui, pessoal? Que Ainda puxando pra baixo Essa rentabilidade do Tesouro Direto Em função do que eu tinha explicado A taxa fixa Enquanto na poupança Eu teria acumulado 244 No Tesouro 390 Uma diferença aí de mais De 145 mil reais Nessa aplicação aqui Então o que eu percebo? Como eu falei Eu não tenho como adivinhar Se é exatamente Isso aqui que vai acontecer Mas já dá pra Já dá pra Já dá pra perceber Que no longo prazo Teria sido mais interessante Investir no Tesouro Direto Do que na poupança Tá? Importante Estou protegido Contra alta Na inflação E isso é o principal atrativo Desses títulos aqui A segunda questão Tem como melhorar Essa rentabilidade? Obviamente Justamente Esse é o trabalho Da capitalismo Porque hoje Tem três títulos Do mercado São os títulos Atrelados à Selic Os prefixados E esses aqui Que são atrelados À inflação Às NTNs Cada título Desses Eles têm características Cada título Tem momentos Que é interessante Aplicar Ou não Por exemplo Quando a taxa de juros Tá caindo É bom pegar Esses títulos Porque eles têm valorização Tanto prefixado Quanto atrelados À inflação Quando a taxa de juros Tá subindo Já não vale tanto a pena Vale mais aplicar Nesses da Selic Inclusive nós temos Uma carteira Que ela é só composta Por títulos públicos Então é possível Sim No longo prazo Eu ainda Aumentar essa rentabilidade Aqui O que eu queria mostrar Para vocês Simplesmente Que sim É uma boa Fazer aplicações Poupar Diversificar Fazer meus investimentos De longo prazo Também no Tesouro Direto É uma forma Muito mais interessante Muito mais inteligente Do que deixar O dinheiro na poupança Caso vocês queiram Conhecer mais A respeito do nosso Plano Top Renda Fixa E Tesouro Direto É só entrar no nosso site Se vocês tiverem Alguma dúvida Em relação ao plano Querem conversar com a gente Chama no WhatsApp Manda um e-mail Ou liga aqui Para a Capitalismo Tá certo? Um abraço a todos Até mais Tchau Tchau Tchau